Fala galera, Ricardo aqui da Ricardo Caminhões, tudo na paz de Deus, por aqui tudo certo, graças ao bom Deus também Vou apresentar mais uma máquina hoje, esse é um 2644, ano e modelo 2015 Um caminhão impecável, como vocês podem ver, fizemos a nossa personalização, pintamos os paralaminhas Tanto da gabine como o traseiro, tudo certinho de branco, esse é um padrão da nossa loja né Lindo o caminhão, esse caminhão é o único dono, como eu havia dito, um caminhão que está com 420 mil quilômetros Vamos chegar mais perto dele aqui para vocês verem a qualidade do caminhão Esse caminhão tinha um padrão de uma empresa, foi necessário retirar, pneu dianteiro é novo Roda de alumínio nova, como eu havia dito, esse caminhão tinha um padrão, nós precisamos retirar o padrão Então foi feito toda a parte estética Sistema de ar, está tudo funcionando Os pneus do caminhão são tudo Bridgestone Todos os pneus Bridgestone, sem recap Ok, semi novos Coisa linda o caminhão, coisa linda Caminhão sem nenhum tipo de sinistro, sem nenhum tipo de leilão Periciado Coisa linda Olha só Lindo o caminhão Esse caminhão está disponível aqui na nossa loja 26, 44, 2015, 15, 15, tração 6 por 4 Coisa linda Esse caminhão estamos pedindo 279 mil e 900 reais O caminhão já passou pela pré-revisão, pela quilometragem Apenas troquei óleos e filtros E vi se tinha algum problema de limalha, alguma coisa mais grossa Nada, saiu todos os olhos bem limpinhos Coisa linda Vou mostrar a interna para vocês aqui agora Foi trocado o tapete do chão Substituído Algumas peças que estavam Quebradinhas Coloquei o chinil nos bancos Fizemos a higienização interna O caminhão tem o painel todo certinho no lugar Tem um furinho ali que acredito que devia ser do PX Muito bonito o caminhão Está ali 420 mil quilômetros Coisa linda Gostou do caminhão? Ficou interessado? Pode me chamar no zap ali 419-9167-2657 Nós aceitamos o seu caminhão usado Se você precisar de um troco na troca também A gente faz Fazemos aqui você sair satisfeito com o negócio que realizou Ok? Você quer ser nosso amigo lá no Instagram? Fique à vontade Agradeço a todos São mais de 7 mil inscritos lá Começamos por esses dias e já chegou a 7 mil Arroba Ricardo Caminhões CWB Quer ser nosso amigo no Facebook Ricardo Caminhões Curitiba Quer ser nosso amigo lá no No Youtube Você pode se inscrever Todas as notificações Serão feitas para você Sempre que a gente postar um vídeo É bonito o caminhão, né? É de encher os olhos da gente Graças a Deus Temos algumas outras máquinas no pátio Logo teremos os vídeos delas Alguns Scania Alguns Mercedão mais novo Coisa linda Que Deus abençoe a todos, tá? Grandemente e abundantemente Se tiver alguma dúvida Sugestão Reclamação Pode ficar à vontade Pode nos gritar ali Não tem problema Ali tem a nossa placa Ali está dizendo Nosso site Nosso telefone fixo Fique à vontade para nos perguntar, tá bom? Nunca se esqueça Que toda realização um dia foi sonhada Lá no passado você sonhou E hoje está realizado Graças a Deus, tá bom? Tudo de bom aí Tudo posto naquele que nos fortalece Vamos levando a vida assim Graças a Deus E hoje está realizado